Oi gurias, tudo bem? De volta ao nosso cenário aqui na frente da cômoda Fazia tempo que eu não gravava vídeo aqui pra vocês E hoje eu trouxe um vídeo muito legal pra vocês Que eu assisti alguns desses vídeos aqui no YouTube E super me inspirei pra trazer pra vocês também Que são 21 livros para ler em 2021 Me conta, você gosta de ler? Você tem tempo pra ler? Ler é uma prioridade pra você? Me conta aqui embaixo e já aproveita e se inscreve aqui no canal Ativa o sininho porque eu tô postando vários e vários vídeos pra vocês Sei lá, tem assim, de 3 a 5 vídeos aqui no canal por semana pra vocês Então tem muita coisa, gente Se inscreve, ativa o sininho E aqui estão, gente 21 livros para ler em 2021 Então vou pegar aqui na minha pilha, vou falar pra vocês Não, gente, eu ainda não li todos esses livros Alguns eu já li sim, mas não todos Na verdade a maioria eu ainda não li E aí eu adoro esse tipo de livro que eu vou mostrar pra vocês Tipos, modelos, exemplos de livros que eu mais gosto de ler Que eu mais me identifico, que eu mais me sinto bem E principalmente que eu mais aprendo Então eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas Espero muito, muito, muito que vocês gostem E também comenta aqui embaixo se vocês já conhecem esses livros Ou se você vai colocar aí na sua lista de 2021 Chega de blá 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 e bora pro vídeo O primeiro, gente, é esse daqui Na verdade esse daqui foi o último livro que eu comprei Que é da Joyce Meyer Eu adoro essa escritora Ela é uma escritora cristã E ela tem livros muito bons Esse daqui é Mentes Tranquilas, Almas Felizes Tenha uma Vida, a Prova de Conflitos E Descubra os Benefícios da Paz Interior Eu adoro esses livros assim Que são considerados como se fosse autoajuda, sabe? Eu não considero que seja autoajuda Mas eles nos trazem reflexões muito legais Às vezes faz a gente cair na real sobre algumas coisas Então, assim, ainda não lia Da editora Thomas Nelson Foi o livro que eu comprei agora No finalzinho de dezembro Antes de viajar pras férias E aí tem toda a sinopse Que eu não vou ler de cada um Porque senão esse vídeo vai demorar duas horas Mas fala aqui, né? O culpado por muitos relacionamentos Não darem certo é o conflito E o que destrói o amor É a alegria de viver em comunhão com quem amamos Então, assim, tô super animada pra ler Vamos ver se vai ser legal Mentes Tranquilas, Almas Felizes Outro livro que eu já tenho há um tempo Esse daqui Comprei, mas ainda não li também Esse daqui é como se fosse um desafio de 30 dias São 30 dias para tornar-se uma mulher de oração Eu gosto muito desses livros sobre oração Muitos livros cristãos também Então, vocês vão ver que eu trouxe algumas referências E esse daqui eu achei bem legal 30 dias para se tornar uma mulher de oração São 30 capítulos, né? Aceita e cumpra a vontade de Deus Reconheça e cumpra o seu propósito Eu gosto demais Aqui, ó Desfrute do amor de Deus Ele é da Stormy Amartyan Eu acho que é assim que fala Então fica a dica aí pra vocês também Outro livro que eu tô ansiosa pra ler Como eu falei, a maioria eu também ainda não li Essa lista de 21 livros também serve pra mim É O Deus que abre portas Como identificar e agarrar as melhores oportunidades Quando eu vou na livraria Às vezes eu vou assim pra comprar um livro Mas aí eu chego lá e eu vejo vários títulos tão interessantes Vários títulos assim que nos fazem Caraca, eu quero saber sobre isso Pelo menos eu sou assim E aí eu comprei esse daqui Que é O Deus que abre portas Ele nos incentiva e nos encoraja A abraçar o desconhecido E a desfrutar as maravilhosas experiências Que o Senhor deseja nos proporcionar Pois a porta que Deus abre Ninguém é capaz de fechar Siga em frente e atravesse essa porta E experimente oportunidades que terão repercussões eternas Então fica aí mais uma dica de livros para 2021 Ó, falei pra vocês que eu gosto desse tipo de livros Até de desafios, né gente? Esse daqui é 12 semanas para mudar uma vida Augusto Cury é um escritor que eu adoro Inclusive eu até trouxe um outro livro dele Que eu tô lendo sobre ansiedade Tá lá na cabeceira da minha cama E é 12 semanas para mudar uma vida Olha só que legal Imagine um programa que tenha uma ferramenta psicológica Que contribuam para educar as emoções Vencer o estresse Prevenir a ansiedade, depressão e outros transtornos psíquicos Agora deixe de imaginar e abre esse livro, né? Então ele parece ser muito legal também Se vocês não sabem, o Augusto Cury Ele não acreditava em Deus Ele não era, né, cristão Ele era ateu E aí ele se propôs a ler a Bíblia Para provar que Deus não existia E lendo a Bíblia, ele se converteu Aleluia! Porque ele falou que não tinha como Jesus não ter existido Não tinha como a Bíblia ser mentira Porque aquilo Não tinha como alguém inventar aquilo lá E colocar num livro No caso a Bíblia E aí estudando a Bíblia Para provar que Jesus e Deus não existiu Ele se converteu ao cristianismo Ele se tornou cristão Maravilhoso, né? E eu gosto demais dos livros dele Outro livro da Joyce Meyer Que eu falei pra vocês que eu adoro Ela mora nos Estados Unidos, né? Ela é americana É Eu e a Minha Boca Grande Esse livro é para as pessoas Que só reclamam, sabe? Que só abrem a boca pra murmurar Sua resposta está bem debaixo do seu nariz Com a ajuda de Deus Você pode domar a sua boca Sua boca está ocupada Falando sobre todos os problemas da sua vida Parece que a sua boca tem vontade própria Coloque sua língua em um curso de imersão para a vitória Eu e a Minha Boca Grande Mostrará a você como treinar a sua língua Para dizer palavras que o colocarão Em um lugar superior nesta vida E eu acredito muito que as palavras têm poder Então eu acredito muito nesse negócio De que o que você deseja Você atrai pra ti Eu sempre acreditei nisso E mesmo sendo cristã Eu não acredito, assim, muito em misticismo Essas coisas eu não acredito Mas eu acredito que as palavras têm muito poder Então quando você fala alguma coisa pra alguém Que não é bênção Às vezes eu acho que aquilo pode ser bem perigoso Eu gostei demais desse livro Eu e Minha Boca Grande Da Joyce Meyer, né? Falei que ela é uma escritora maravilhosa Eu acho que eu só tenho esses dois livros dela Esse e o primeiro que eu falei pra vocês Esse daqui eu já li, gente Eu adoro esse livro Que chama Deus Nunca Se Atrasa Chega Sempre Na Hora Certa Ele é um livro que faz a gente cair na real De que as coisas nem sempre são do nosso jeito Muitas coisas são do jeito de Deus Porque assim tem que ser E são no tempo dele E muitas vezes a gente pensa Puxa Deus, eu entendo o teu tempo Mas pode ser agora? É tipo isso E aí o livro fala sobre isso Deus nunca se atrasa Ele sempre chega na hora certa Pra que a gente aprenda a ter mais paciência Aprenda a entender o tempo de Deus E que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então esse livro eu já li Eu acho que eu tenho ele desde 2016 Por aí que foi quando eu entrei na igreja E eu amei Outro livro que eu confesso que eu tô curiosíssima pra ler, gente Eu não li Chama As Mentiras Que Nos Contaram Sobre Deus Ele é o autor de A Cabana Sabe aquele filme, aquele livro A Cabana? Eu amo aquele filme Adoro E aí ele escreveu esse As Mentiras Que Nos Contaram Sobre Deus Mais do que certezas Este livro apresenta perguntas E constrói um diálogo E ao mesmo tempo Um diálogo instigante E reconfortante Mesmo que discordemos De algumas conclusões O importante é estarmos abertos Para o relacionamento único Que cada um de nós Nutre com Deus Então deve ser bem legal Diz assim, ó Afinal, o inferno existe? Os pecados são capazes De nos afastar de Deus? Será que devemos nos comportar De determinada maneira Para sermos dignos Do amor de Deus? Então são as mentiras Que nos contaram sobre Deus E eu gosto muito Desse tipo de livro Apesar de ainda não ter lido Porque eu acho que hoje O mundo, ele tá muito religioso E Jesus não é uma religião Jesus é um estilo de vida Eu brinco isso, né? Que o teu estilo de vida Tem que ser andar com Jesus Tem que ser estar com Jesus E a religião, às vezes Ai, não pode isso Não pode aquilo Não pode aquele Não pode aquele outro Às vezes é o que mais Nos afasta de Deus Muitas vezes a gente vai Para uma igreja Para estar próximo de Deus E aí, começam Não porque você tem que se batizar Não porque você tem que fazer isso Não porque você tem que fazer aquilo E eu já tive casos De familiares De pessoas próximas De amigos Que estavam indo na igreja Para ficar mais próximos de Deus Mas começou tanto Essa pressão De fazer isso Fazer aquilo Fazer aquele outro Que a pessoa saiu da igreja E se afastou de Deus Ou seja Que que adiantou Então Eu gosto muito desse tipo de livro Porque eu acho que às vezes Quebra alguns paradigmas Que a gente tem De que Tem uma frase muito legal Que diz que Jesus é massa Quem estraga é o fandom E eu concordo plenamente É muito simples Você seguir Jesus É muito simples Você acreditar E estar com Jesus Eu acho que são as pessoas Que complicam Outro livro Ah, tem aqui Mais um da Joyce Gente, adoro essa escritora Tendo sucesso Sendo você mesmo Como encontrar a confiança Para cumprir o seu destino Libere a confiança Para ser você mesmo Adoro esse tipo de livro Mexe muito com o psicológico Confesso pra vocês Que por muitos anos Da minha vida Eu tinha vergonha De aceitar a minha personalidade Mais extravagante Mais extrovertida Eu sempre fui essa pessoa Que fala muito Que brinca Que é pra fora E muitas vezes Eu achava que Eu era exagerada Então eu tentava Me conter demais E aí eu acabava Não tendo a minha própria personalidade Minha adolescência Nesse tempo Então tenha sucesso Sendo você mesmo Eu acho que é um livro incrível Porque mostra que Não é só Determinado perfil De pessoas Que podem ter sucesso Que podem dar certo na vida Mas você Do seu jeitinho Com a sua personalidade Também tem importância Também pode dar certo Então acho que é muito importante A gente falar sobre isso Outro livro do Augusto Cury Como falei Eu tenho muitos livros Dos mesmos escritores Porque são os que eu mais gosto Gestão da emoção Esse daqui é um pouquinho Sobre coaching Algumas pessoas gostam Outras não Eu já fiz coaching Eu aprendi como funciona E eu amei Eu sou completamente Defensora do coaching E na minha opinião Quem não é a favor É porque não conhece Não tem nada a ver Com terapia Não tem nada a ver Com psicologia Não tem nada a ver Com nada disso Então na minha opinião Quem não gosta de coaching É porque não conhece O verdadeiro coaching Essa é a minha opinião Ficou assim Completamente Esculachado No meio das pessoas Ah eu sou coaching disso Eu sou coaching de relacionamento Coaching de emagrecimento E acabou virando chacó Na boca das pessoas Mas pra mim Foi um processo Maravilhoso E eu de verdade Gosto demais E aí esse gestão De emoção aqui São técnicas De coaching emocional Para gerenciar A ansiedade Melhorar o desempenho Pessoal e profissional E conquistar Uma mente livre E criativa Então eu gosto demais Também Desse tipo de livro Assim que fala mais Pro psicológico mesmo Pra cabeça Gente Agora eu vou Listar pra vocês Alguns livros Que tem mais a ver Com relacionamento Que eu também amo Ler sobre relacionamento Se vocês me seguem Lá no meu Instagram Eu também me basejo Vou deixar aqui pra vocês Frequentemente Eu abro caixinha De mensagens Conversando com vocês Sobre relacionamento Dando conselho Falando sobre o meu relacionamento Também E eu gosto muito De ler sobre isso Eu gosto muito De aprender Sobre o relacionamento Das pessoas Entender como que funciona A cabecinha do homem A cabecinha da mulher Por que disso Por que daquilo E isso com certeza Nos faz entender melhor Os desafios Do nosso dia a dia Então eu trouxe pra vocês Alguns livros Que eu tenho Que falem sobre relacionamento O primeiro deles É também do Augusto Cury Gente Eu quero Você sócia desse homem Porque eu tenho todos os livros Mulheres inteligentes Relações saudáveis Eu lembro que eu tava Lendo esse livro Enquanto eu orava Pelo Bruno Acreditem ou não Gente O livro que toda mulher Deveria ler Antes de se relacionar E eu tava Orando pelo Bruno E lendo esse livro Ele fala muito Muito Sobre você Ter inteligência Emocional Pra você ter Um relacionamento Saudável Você não deixar Se levar Pelas emoções Não deixar Se levar Pela ira Pela raiva Pela briga Então esse livro É muito legal Super fininho Super fácil E rápido De ler Então se você tiver A oportunidade Compre esse livro Porque ele é muito 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 legal Enfim Não vou ler a resenha dele Porque é um pouquinho grande Mas assim É muito legal O livro que toda mulher Deveria ler Antes de se relacionar Realmente Eu gosto muito Desse livro Super indico Pra vocês Outro livro Que eu queria muito ler Ainda não li Tá na minha lista E desde que eu vi Assim A capa Eu achei incrível E o título dele Me atraiu demais Assim Que chama A dama Seu amado E o seu senhor Ou seja Eu, meu marido E Deus A dama Seu amado E seu senhor E aí ele fala Muito sobre isso Amor Que palavra Apenas quatro letras Mas tão poderosa Que podem determinar O triunfo Ou o fracasso Em nossa vida Em especial Na vida da mulher A quem é atribuído O equilíbrio Do lar e da família Como conhecer O segredo De uma vida Bem sucedida Como melhorar O relacionamento Com o homem Que você ama E acima de tudo Como estabelecer Uma comunhão maior Com o seu senhor Se essas são questões Que te preocupam Ou que te interessa Este livro é pra você Que é necessário Para manter a sua identidade A atenção do seu amado E o favor do senhor Então abra esse livro E desvenda esse segredo Gostei demais Ainda não li São as três dimensões Do amor feminino A dama Seu amado E seu senhor Então tô doida Pra ler também Fica a dica aí pra vocês Pra quem tiver namorando Noiva Casada Relacionamento Ou mesmo que você Não tenha ninguém E queira aprender Sobre relacionamento Ai gente Esse daqui Não é de relacionamento Não Tá no meio da lista Mas não é É conectados com Deus Todo dia É dia de conversar Com ele E aí É um devocional Por dia Do Max Lucado O Max Lucado É outro autor Que eu adoro Tenho vários livros Dele também Ele é um autor Com mais de 120 milhões De livros vendidos É um devocional Por dia Aqui em cima Tem as datas Não sei se vocês conseguem ver O mundo está de olho Você vai sair dessa Tempo para Deus Quando Deus diz não Enfim Muito legal É um devocional Uma folha por dia E conectados com Deus E todo dia É dia de estar com ele Então Muito legal Também Mais um livro Que eu ainda não li Como podem perceber Eu gosto de comprar Agora ler Eu demoro O poder da oração Pelo casamento Como eu falei Às vezes eu vou na livraria Vejo vários títulos Interessantes E compro Porque Eu tenho fé Que eu vou ler tudo Um dia Ore pelo seu marido E fortaleça seu relacionamento Quem vê Talvez Às vezes vocês pensam Meu Deus Essa menina só compra livro De Deus e de relacionamento A menina deve estar Numa depressão profunda Tentando sair do buraco E não Gente Não Definitivamente não Graças a Deus Meu relacionamento Está melhor do que nunca Então assim Não é porque eu leio Livros sobre isso Que eu tenho um grande Problema de relacionamento Talvez eu não tenha Um grande problema De relacionamento Porque eu leio Esse tipo de livro Já pararam pra pensar? O poder da oração Pelo casamento Qual a melhor forma De amar o seu marido Sendo uma esposa De oração Gente Assim Eu tenho muito isso Na minha vida De que Vocês sabem que eu vou Na igreja evangélica Eu sou evangélica Eu sou da Batista E eu tenho muito isso Assim De que eu sempre quis ser Uma esposa de oração Eu sempre quis ser Uma esposa que ora Pela família Pelo marido Futuramente pelos filhos Então eu acho que Se eu não começar agora Eu vou começar quando E aí eu gosto muito De orar E de fazer devocional De ler livros Sobre esse aspecto Porque eles me enriquecem Assim Eu aprendo muito Com esse tipo de livro Outro livro Que eu adoro também Esse daqui é do Gary Shempman E aí eu tenho Deixa eu ver se tá aqui Não trouxe pra vocês Mas é um livro sensacional Que é as cinco linguagens do amor Todo mundo na vida Precisa ler esse livro As cinco linguagens do amor Cada pessoa tem Uma linguagem do amor Eu tenho um vídeo Só sobre esse livro De tão incrível que ele é Vou deixar no link Aqui na descrição Tá bom? E aí cada pessoa Tem uma linguagem de amor Uma forma com que Ela se sente amada E essa daqui Eu comprei pro Bruno Mas é claro que ele ainda não leu Que chama As cinco linguagens do amor Para homens Como expressar um compromisso De amor A sua esposa O amor que ela deseja E a confiança Que você precisa Tem as cinco linguagens do amor É pra todo mundo É de relacionamento em si Aí agora fizeram A de homens E se eu não me engano Tem de adolescentes E tem de crianças também Mas esse daqui É do homem E vou fazer o Bruno Ler esse livro aqui Porque parece ser muito legal E ele é super curtinho Ó gente Pequenininho Super fácil de ler Também da Mundo Cristão Eu adoro Essa editora de livros A Mundo Cristão Porque ela Eles tem muitas opções Muito incríveis De livros evangélicos Né Esse daqui Gente Foi o primeiro livro Que eu li Quando eu vim morar Com o Bruno Inclusive eu comprei um pra mim E comprei um pra Fernanda Que é minha prima Lembram dela Gente A Fer Eu comprei um pra ela E dei de presente Quando ela estava prestes A se casar Então eu entreguei Esse livro pra ela A Mulher Sábia Edifica o Lar Um guia prático Para ter uma casa Sempre feliz E eu adoro Esse livro também Ele é da Dave Titus Aqui E eu gostei muito Ele é super fininho também Gente Li rapidão Eu lembro que eu lia Lá na rede Da outra casa Ó Eu sublinho os livros Aqui ó Tá vendo? Eu aprendi com a minha pastora Eu morria de dó De sublinhar livro Até que minha pastora Falou Não, Thames Tem que usar O livro é teu Você tem que usar As coisas servem Pra gente usar E aí eu comecei a sublinhar Hoje eu não consigo mais ler Nenhum livro sem sublinhar Então temos aqui O primeiro livro Que eu li Quando eu vim morar Com o meu noivo Outro livro Do Gary Chapman Também Que é o mesmo autor De Cinco linguagens do amor Esse daqui Eu ainda não li Mas parece ser incrível E como eu falei Eu me apaixonei Pelo título Pela capa E pela proposta dele Que é Castelo de cartas Olha só gente 10 comportamentos Que destroem Os melhores casamentos Quando um castelo de cartas Tá perfeitinho Se cair uma pena em cima É o suficiente Pra desmoronar O castelo inteiro Então assim Eu achei sensacional E às vezes Eu percebo Que é bem isso O relacionamento Nosso casamento Ele é algo sensível Se a gente não cuidar Todo dia Se a gente não Que nem uma Dizem que é Que nem uma plantinha Se você não regar Todo dia Não cuidar Todo dia Colocar no sol Pra pegar ar fresco E tal Morre E é bem isso Então Esse castelo de cartas Parece ser muito legal E é bem isso Qualquer coisa Às vezes pode desmoronar Porque muitos relacionamentos Nem terminam Por grandes brigas Grandes traições Por muitas coisas Assim Grandes Às vezes o relacionamento Termina só Por pequenas Coisinhas Mas que juntas Se transformam Numa bola de neve Eu acho que a gente Tem que tomar muito cuidado Com isso Às vezes a pena Que cai aqui em cima Do castelo de cartas É aquele pingo d'água Que faltava Pra transbordar Sabe? Então eu gosto muito Muito, muito Desse tipo de livro Porque faz a gente Cair na real Sobre algumas coisas Outro livro Gente Tenho muitos Um casal Segundo o coração de Deus Como vocês percebem Eu gosto demais Desse tipo de livro Um casamento duradouro Melhores amigos Amantes Companheiros constantes Que compartilham Um com o outro As prioridades E não deixam Que a amargura E o ressentimento Envenenem a relação Um relacionamento Que reflete O amor de Cristo Esse tipo de casamento É possível? Ou a expressão Felizes para sempre É apenas um sonho distante Descubra como Experimentar o entusiasmo E a intimidade Que Deus sempre Pretendeu que vocês Desfrutassem Comunicar-se sem medo E sem maus entendidos Enfrentar decisões Difíceis com graça Em vez de baseada Em conflito Então é outro livro Que eu tô super ansiosa Pra ler Edificando um casamento Duradouro e amoroso Ai gente Eu sou apaixonada Por esse tipo de livro Acho que já deu pra perceber Já tô ficando até repetitiva Mais um livro Do Gary Shempman Gente Acho que o Gary Shempman E o Augusto Curry A gente devia assim Sentar numa roda E tomar um chimarrão Pra falar de relacionamento Eu ia ficar tão feliz Esse daqui é do Gary Shempman Casados e ainda apaixonados Alegrias e desafios Na segunda metade da vida Olha que legal Gente Como manter-se apaixonado Após 30, 40, 50 anos de casamento Será a segunda metade A melhor metade para o casal? Ainda não cheguei Nesse tanto de tempo Eu e o Bruno Estamos juntos Há três anos e meio Mas quem sabe né Se Deus quiser e permitir A gente chega aos 40, 50 anos de casados Gente Quando eu tiver 50 anos de casada Eu vou ter 79 anos Já pensou? Que legal Tomara que eu esteja viva E gravando vídeos no YouTube pra vocês Ai tá aqui Eu achei que não tinha trazido O melhor livro da vida Gary Shempman As 5 linguagens do amor Meu livro chega a estar mofado Coitado do livro Ele é simplesmente maravilhoso Gente As 5 linguagens do amor Se de todos esses 21 livros Vocês tiverem que comprar um Compra esse As 5 linguagens do amor Como expressar um compromisso de amor a seu cônjuge Todo mundo que se relaciona nesse universo Tem que ler esse livro Tem que ler Obrigação Então ó As 5 linguagens do amor aí pra vocês Maravilhoso Outro livro que eu comecei a ler Ah, perdi onde eu tô Nem sei onde eu tô mais Mas quer ver com o meu sublinho? Pra eu mostrar pra vocês que eu leio os livros Aqui ó Tudo sublinhado As partes que eu acho interessante Amor e respeito Muitas vezes a gente confunde as duas coisas Amor com respeito E amor o que ela mais deseja Respeito o que ele mais precisa Como eu não percebi isso antes Psicólogos hoje afirmam que a sabedoria bíblica Já havia estabelecido há milênios O relacionamento homem-mulher somente ocorre de modo saudável quando ele a ama e ela o respeita Então a gente aprende a diferença de amor e de respeito e a importância que tem na vida de cada um E por último, gente, eu tenho Namoro Blindado Que eu comecei a ler no início do meu relacionamento com o Bruno Mas eu não terminei E agora eu comprei Inclusive tá ali o Casamento Blindado 2.0 Então é o seu relacionamento à prova de coração partido E aí agora tem o Casamento Blindado Mas eu ainda não li Esse casal, Renato e Cristiane São muito legais Eles falam de uma forma muito simples Assim, sobre relacionamento E eu adorei demais Assim, os livros, né, que eu li deles E tal, comecei a ler esse daqui Eu nem lembro onde que eu parei pra falar a verdade Porque já faz um tempo Mas assim, ele te dá uns tapas na cara Que você pensa, epa, o que aconteceu? Sabe? Muito legal Gente, esses são os 21 livros para ler em 2021 Me conta aqui embaixo se você gostou dos livros Qual que você quer comprar Qual que você já leu Qual que você acha que parece ser mais legal Me conta aqui que eu quero saber tudo de vocês E vocês viram que a minha unha está combinando com a minha blusa? Gente, olha só que lindo Adorei Um super beijo Deus abençoe vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho E me segue lá no Instagram também Tchau